Quando o Senhor trouxe do cativeiro Os que voltaram a Sião Estávamos como os que sonham Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cântico Então se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor a estes Grandes coisas fez o Senhor por nós Pelas quais estamos alegres Traz-nos outra vez o acendor Do cativeiro Deus magnífico Deus de Ciar Os que com lágrimas semeiam Colherão com grande alegria Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida Com muitas bênçãos Trazendo consigo sua colheita As preciosas bênçãos do nosso Deus Grandes coisas fez o Senhor por nós Pelas quais estamos alegres Traz-nos outra vez o acendor Deus magnífico Deus de Ciar Grandes coisas fez o Senhor por nós Pelas quais estamos alegres Traz-nos outra vez o acendor Do cativeiro Deus magnífico Deus de Ciar Deus da Ciar Deus de Ciar Deus de Ciar Deus de Ciar Dano